É bonito o líder É tanto prazer Que seu canto me dá Você que sua luz Sua força conduz A focha é hoje o bar É bonito lhe ver É tanto prazer Que seu canto me dá Você que sua luz Sua força conduz A focha é hoje o bar A focha é hoje o bar Salvador vai se acender Sua estrela vai brilhar Meu olhar resplandecer Reluzente hoje o bar Ilumine meu viver Chegou Chegou A ganjo Chegou A ganjo Chegou A ganjo É bonito lhe ver É tanto prazer É tanto prazer Que seu canto me dá Você que sua luz A focha é hoje o bar 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 Eu quero ir com você Eu quero ir com você Chegou Chegou Xangô Chegou Xangô A ganjo